Ai amor, que lindo esse jantar Hum, obrigado Bora cantar uma música? Claro Vai, eu vou tocar no violão Eu consigo, não consigo te esquecer Tento a minha vida, tento apaixonar por você Por você, por você Eu já te disse, já tentei ter te explicar Que a minha vida, você vai ter que desafiar Eu já falei, você vai ter que correr o risco de me amar Mas eu não quero correr esse risco Só quero amar e te dar um beijo Um papo sério dava a real Só quero te amar e te amar Eu sei que você tá apaixonada Eu sei que tá querendo ficar comigo Que tá querendo ficar comigo Então fica falando que eu te faço café Todo dia eu fico com você Difícil, ué Você vai pra balada, me deixa sozinha em casa Será que eu fico ou não? Eu te falo todo dia e vou te falar Comigo é moleza, tem que confiar Só que tem uma coisa que eu não admito Mulher preguiçosa, fica comigo Fique tranquilo que eu não sou das preguiçosas Sou a trabalhadeira, menina, toda hora Boa essa música, né? Super boa Morango O que é isso? É uma torta que minha mãe fez Sabia que você não tinha preparado isso daqui sozinha E por fim, vamos colocar o rádio? Rádio? Por que rádio? Por causa disso Eu queria te contar aquela coisa Que difícil é te falar aquela noite Não consegui falar Ué, parou? O rádio Será que ele é sargado? Ah, eu acho que não, amor Deve estar só com defeito Deixa eu arrumar Amor Consertei Tá bom Rosa o clipe E agora estamos com uma música Vai virar rotina Eu Quero ler Ué Parou de novo Deve estar estragado Deixa eu ver de novo Arrumei de novo Ai, amor Ui, cai Eu queria te contar aquela noite Que dica que te falar aquela noite Ah, parou de novo Ai Deixa eu arrumar Não, amor Você está com o violão Mas, amor Ah, descobri o defeito A gente Ui A gente nem travou o rádio Eu queria te contar aquela coisa Eu queria te contar aquela coisa Eu queria tanto Poder me jurar Não, amor Não me deixar por nada Não me deixar por nada Cortina Aí eu amo essa música E você, amor Não me chamem de amor Por favor Hum, chato Estava zoando Que tal a gente voltar logo pra casa Amor, tem uma coisa que eu vou te contar O quê? É que Fala Você está com câncer Você vai morrer Ah, não Você está com Deixa eu ver Deixa eu pensar mais em alguma coisa Câncer de mama Não Não, não, não Você está especial Não, já sei Você está doida Da pirada Não, amor É que eu Estou Grávida Eu queria te contar Mas Nudeu Não acredito Que você está grávida Você é papai? É, pela Deixa eu ver A gente teve Truncagésima Oitava vez Amor, tudo bem? Ai, tem espaguete Ué, ele não acordou? Acordei, acordei, acordei Ele esmaiou de novo Tem sorvete de creme Hum, acordei Tá, agora Para comer Hum, amor Eu quero comer aquela torta Não estou com vontade de comer Amor Você quer comer isso? Isso é muita caloria Ai, seu chato Hum, estava tão gostoso Esse morango Hum, está bom Mas, amor É sério Você está achando Que eu estou brigando Que eu estou grávida Ai, amor Claro que não Só que eu acho muito chato Você engravidar nessa hora Que a gente vai ter que comprar ainda Se você está grávida de verdade Você está achando ainda Eu estou achando Estou muito enjoada Ai, amor Ainda bem Por quê? Por causa que eu Não queria esse papai logo agora Temos muitas dívidas Ai, amor Mas se tiver Eu aceito Eu quero meu filho E você sabe o sexo se tiver Não sei ainda Mas eu acho que é uma menina Ai, pela oitava vez Uma menina? Que que é isso? É, amor Se a gente for uma menina A gente vai ter que comprar Tudo rosa de novo E decorar o quarto Ave Maria Será que Será que ele vai conseguir Aguentar toda essa pressão? Assis no próximo capítulo De acampamento sagrado E aí Obrigado.